Música Não, eu acho que isso aí é uma vergonha, o cúmulo da pontaria, né? Porque o estado endividado e o cara viajando. É péssimo, né? Pra nós, né? Que precisamos tanto de dinheiro pra saúde, né? Pra educação. Pra mim tanto faz, porque se ele liberou o troço, tá valendo. Eu acho que isso aí, o Brasil depois que entrou pro lado da esquerda, virou numa anarquia. E hoje o povo que botou essa gente no governo que é o culpado de nós estar passando toda essa barbaridade que existe dentro do país. Então, o que vai se fazer, né? A maioria vence. Sofremos junto com eles. Eu acho que ele primeiro poderia pegar e cuidar de nós, depois passear. Passei tem tempo. Porque não adianta ele passear e deixar o Rio Grande atirar do jeito que tá. Devendo até décimo, o pessoal aí não paga o povo. Eu não acho correto. Bom, ele tem que, como um trabalhador, como é um governador, ele tem que tirar umas férias, né? Como todo brasileiro tira. Mas é que ele, para sair de férias descansado, teria que o Rio Grande do Sul estar em ordem com mais direito de a gente ter o que viver aqui dentro, né? Não acho correto, não. Ele só sabe falar que vai parcelar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. E o fundamentalismo público tá aí, né? E nada. Então ele tem que passear o dia que... Se passear, quando tem dinheiro sobrando e quando se atende aos compromissos. E é isso, né? Que a gente tem a dizer. Eu fico gastando todo esse dinheirão, né? E a gente precisando, né? De melhorias aqui, né? Tchau, tchau.